Marcou apenas pela primeira vez nesta época, pela quarta vez com a camisola do Porto. Fábio, boa noite. Um golo importante porque desbloqueia o jogo num período inicial em que o Porto quase sufocou o Braga, sobretudo aquela primeira meia hora, percebeu-se que trazia uma lição bem estudada. Não, sim, trabalhámos, preparámos bem este jogo como preparámos os outros. Sabíamos que o Braga é uma equipa com muita qualidade, nós também a temos muita e entrámos desde o início em casa com o apoio dos nossos adeptos para demonstrar isso mesmo. A equipa acaba por conseguir permitir ao Braga, provavelmente de cabeça será um dos jogos do Braga desta época, que até tem o melhor ataque do campeonato, um dos jogos em que o Braga se aproximou menos vezes da baliza do adversário. Isso, para lá do golo, naturalmente, é um motivo para irem para casa com sensação de dever bem cumprido. Claro, claro que sim, é trabalho de toda a equipa, é um trabalho defensivo de toda a equipa, que depois também atacamos muito bem e é isso, é dever cumprido, agora é pensar já recuperar e pensar já no próximo jogo. O seu quarto golo, Fábio, desde que está no Porto, apenas o primeiro esta época, já tinha saudades de festejar um gol? Claro que sim, ainda mais aqui em casa. A equipa do Porto vai virar para a segunda volta a cinco pontos da liderança, Fábio. O que é que vai ser preciso fazer mais e melhor para que o Porto consiga chegar ao seu objetivo na segunda metade do campeonato? É continuar no mesmo caminho de trabalho, agora ter a noção que não está tudo bem, como antes não estava tudo mal, é continuar a trabalhar, a trabalhar da forma séria que nós trabalhamos, pensar jogo a jogo que só a vitória interessa e é isso, focar jogo a jogo e no fim fazem-se as contas.